Um trator desgovernado desceu uma rua no Vale do Mucuri e provocou a destruição em três casas. O caso foi registrado no bairro de São Cristóvão. É, Fantônio, foi em Teoflotone. É, e o trator é pesadão, que eu já vi na imagem ali, Fantônio. Boa tarde pra você, amigo. Boa tarde, Nicomé, estamos de volta com essa cena. Até pedi o Jairão pra voltar essa pã aí, da descida. Essa, a trajetória desse trator conhecido como motoniveladora, é isso aí. Essa, olha lá, o trator tava lá em cima. E voltou de Macharé e entrou aí na terceira casa. Nicomé, isso aconteceu na rua Rita Cardoso, no bairro São Cristóvão, no início da noite de ontem, quando o motorista dessa motoniveladora, também conhecido como Patrol, popularmente conhecido como Patrol, ele saiu da oficina e estava em direção a um galpão da empresa. Ao subir a rua Rita Cardoso, não se sabe o que aconteceu, o motorista perdeu o controle e o veículo desceu em Macharé. Ele bateu no meio fio, arrancou todo o muro da primeira casa, arrancou essa parte aí dessa segunda casa, que estava desabitada, e caiu na terceira, na varanda da terceira casa. Aí a destruição foi muito maior. E por que a tragédia não aconteceu, Nicomé, foram danos materiais para esses três imóveis, mas não aconteceu uma tragédia porque o morador da terceira casa, onde essa Patrol ficou na varanda, ele tinha saído para uma caminhada. Ele comentou, logo mais no MG Record, nós vamos trazer uma matéria completa desse acidente, e ele disse que saiu para fazer uma caminhada. E no meio do caminho foi alertado, falou, volta para casa que tem um trator dentro da sua casa. Ele, como é que é? Trator? Mas como assim? Ele não acreditou. Quando ele chegou, achou realmente essa cena. Então, essa segunda casa aí está desabitada, porque os inquilinos haviam mudado, e o caso mais grave é da terceira, que ficou totalmente, parcialmente destruída, está sendo feita uma verigação do que aconteceu. Agora, Nicomé, a polícia militar informou que é justamente isso, que o veículo havia saído da manutenção, estava a caminho do pátio da empresa, quando apresentou o problema, desceu em marchar ré. Fica aí, nós procuramos os proprietários, os responsáveis por esse equipamento, eles não quiseram gravar entrevista, o local foi submetido a uma perícia minuciosa para avaliar a situação, e aí, Nicomé, vem a recomendação da própria polícia, e das autoridades, e ao sair de uma oficina, os veículos passam por um processo de teste, mas em um local seguro. E há uma informação também, de parte da polícia, a polícia foi informada, que o condutor desse veículo passou por uma rota não recomendada, ele não estava na rota mais segura para fazer esse deslocamento com esse tipo de veículo. Logo mais, do MG Record, nós vamos trazer também uma testemunha desse caso, ele vai contar o que viu na hora em que o trator subia à rua, e ele assistiu ao acidente. Então, logo mais do MG Record, e aí fica o alerta, Nicomé, dos operadores de máquinas com esse tipo de configuração, em perímetro urbano, que tomem cautela, estamos no Maio Amarelo, então a prevenção de acidentes não é só nas rodovias, não, é também dentro da cidade, Nicomé. E aí, meu Deus, sobretudo nesses trechos, igual a gente vê ali, que é um morro, né, um morro a pique, né, fantasma, perigoso, né, um veículo tão pesado como é uma patroa, um trator. E aí E aí E aí E aí Obrigado.